Episodio E aí beleza Vamo no ac primeiro pra poder salvar Não tem c Não tem, tem sim, liberou Da outra vez eu lembro Liberou, liberou Eu lembro, tu liberou da outra vez Eu não libero nada É, vai vai Puxa isso aqui ó, agora tá no outro vídeo lá Bombado de novo, é a mesma com bombado Eu me pergunto o que é isso na mão dele, seu Jair de Sousa Charuto de carne Vai, vamos, vejamos Se for uma fase de correr, pô, é foda, meu velho Não é não, velho Pô, mas se nós não correr, nós ficamos parados na fase, né, velho Não dá, velho É, velho Porra O maluco falou igual um cadeirante agora Quase, quase Se você não correr, você fica parado numa fase da vida Eu sou indiana bronze Poxa, eu dou choque Ela tem uma taser, maluco Eu não sabia que ele tinha coisa Eu achava que ele usava faca Alguém vai pegar a vida aqui? Pega ele, salva o refém Salva o refém, taca o negócio lá que tá lá, o cara tá atirando Eu que tô atirando Não, o maluco também tava, tá ligado O maluco também tava ligado Caraca, achei que eu tinha morrido Sai de cola logo aqui, né Caraca Quem morreu, velho? Foi eu que morri, eu tava olhando pros caras lá em cima Nem vi Salva o refém lá Vai lá, salva o refém para lá em cima Pô, o cara fica em cima do Tu viu ele lá pra cima do negócio de ferro, velho? Sobe, 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 sobe E vai matar o refém Cadê o refém? Ele morreu Ele matou o refém Alguém tem save? Não Eu tenho dois Sobe direto vai, faz o speedrun Dois tempos Vai, vai Onde o maluco se enfia, velho Que onda, ixi Pega nada aí Caraca E você voltou em dois ainda Tem justiça e ilma um pouco É Caraca, o cachorro caiu plantando um susto Morreu, morri E voltei O melhor personagem aí, ó O final da fase é bem aqui, eu acho Só que eu falei nem que você sai daqui Só pular Tem para trás, olha E eu que nem participei Pois é Isolado Porra, velho O frango é... É... Pai, né Vem lá, pega lá o negócio lá Vem lá, pega a vida aqui Eu não sei onde é que eu tô Ah, vai lá, pega lá O tubo tá com o vagaio dele O vagaio dele tá muito legal no jogo Pera aí, não vem agora não Pera aí, pera aí Toda vez eu sou um foguinho, velho Combina com o tubo na vida real Seu bola de fogo, o cara pode matar Oxe, tem um cara vim aqui Mano, o cara me matou, velho Não tinha visto esse fogo Eu passei atirando o meu fogo aqui E o cara não morreu Como? Vai, mata esse fogo, mano Arrancou só Só um... Pera aí, pera aí, pera aí Calma, macho Foi mal aquela que deixei aqui Pera aí, vai Viu pra cá que aí eu vou fazer um negócio Calma aí Viu medo de cair lá, acho que tá errado Não pegou, né É, pegou pra caramba Tem cachorro lá do outro lado, velho Pegou a nada Não Não Morri Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, maluco Vai, se mata, velho Pô, achei que tinha chama ali, velho O rato se matou, velho Vai, vai, vai A gente vai dar um negócio Não vai fazer coisa de novo Oh, velho Joga demais É os rapazes jogando aqui, tá ligado? É Ah, pegou... Vem a manca pra mim agora Agora sim que tá de MacGyver Tá louro Um bumbo caiu bem, né? Ah, o cachorro Não, o cachorro Não, puta Caraca, caraca O bradog jogou nos negócinhos, que banhou Vai lá, alguém pegar lá Vai lá, vai lá Vou matar esse mago Deixa eu ser Vai lá Vai lá, eu derrubei o refém ali pra ficar mais fácil O que ajuda foi essa? O que ajuda foi essa? Tu tá derrubando o refém Levantou o efeito Caraca, tu viu isso? Caraca, que mentira Ah, agora dá pra passar Tá ligado que ele é pesado, né? Ah, vamos Caraca Nossa O corte foi nas Rzinhos e os dois embaixo Ou não, que traga Oh, velho Mentira da merda Se tivesse com o Blaze, nada disso teria acontecido Eu acho que o bicho me irritava Isso jamais teria acontecido Olha, esse cara aí da suaka aí Sabe, tá ligado, né? Ele tá lá na série do Flash É, o Danny Trejo O pai da... como é que é? Da Cigana É É o Cigar É o Cigar É o... Calma, calma Que é o... Não, não, não Vocês estão com medo do que, né? Eu não tô conseguindo subir aqui Olha o especial aí Pegou demais Poxa, eu tinha pegado ele também Eita, puxa É, meu irmão Ah, eu salvei tu, velho, porra Eu salvei o Ash BOOM E o Ash Simba 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 Ah, velho O negócio cai em cima de mim toda vez Não tem o que fazer muito, tá ligado? Pode ser do lado de um viado aqui Não deu nada Ih, não deu nada, evidente Deu nada É Desculpa eu morrer toda hora, galera Mas, pelo meu, isso é por ninguém maior, tá ligado? Não tem problema lá É É porque tu é aquele cara do filme que tem que morrer para todo mundo ganhar depois Pô Ai, minha Ah Vamo, tá Queria deixar os outros para trás Especial Pô, não queria deixar para trás não, pô Eu queria só chegar lá, logo no final lá Não quer ir embora Pra Pra Avançar o bagulho, velho Eu queria morrer bem aqui agora, velho Mas, se eu pular, vocês estão ligados? Eu queria pegar uma hélice e morrer Viu? Quer dizer? Pô 15 vezes para passar essa fase de ZB Ufa Eu sou o Neo agora Peraí 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 Tu é o Neo e eu sou o Leo Vem cá, acho que tem CVP Acho que tem CVP aqui Deixa eu matar esse cara Pafo, velho Nossa Ó Nossa Caraca Eu subi só para morrer Tu pegou essa balenda na boca ainda? Quem é? Que beleza O ator mais sei Derboboy Meu amigo Vamos tentar subir todo mundo junto com o helicóptero Peraí É o primeiro a meter o pé ali Desculpa É que eu achei que vocês iam rápido Na próxima nós tenta Pode crer não Na próxima nós tenta Essa daqui vocês estão ligados, né? Por que que o único branco entre nós três saiu com o Blade? É Vai saber É cota É reversa Cota reversa Essa daqui tá ligada que já tem perdão algum save, né? Para não atrapalhar ninguém Eu já digo isso porque eu sou meu corpo primeiro Olha eu morri Eu também morri E o save caiu lá embaixo Aproveita que tá aí Marcelo Já derruba ele Já mata ele logo Não dá Tá fechado aqui Olha a granada aqui Que granada Vai E agora? Desce um pouquinho E faz aquele esquema É Seria ele Não dá O bagulho daqui tá fechado Não dá Vou salvar nós Se eu descer um pouco Não dá Se der coisa ali que eu não me envolva Não dá O bagulho daqui tá fechado Se der coisa ali que eu não me envolva Eu não te vi 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 Caraca Caraca Olha lá Vamos salvar o ex Calmei Dá paciência Caiu um aqui Caiu um save ali Não É Aí derruba o bagulho É que tinha um cara ali Eu atirei demais É super mal Espera eu vou Vou soltar a especial Aí Agora sobe E aí E aí E aí E aí E aí Estranho Não sei se eu tava vivo Mas Isso Que lindo O que importa é passar agora Passar Tchau Tchau Tchau